Salve rapaziada, mano, sejam bem vindos a mais um vídeo galera E mano, esse título aí, mano, você deve estar pensando Ah, é fake? É clickbench? Mano, não é clickbench rapaziada Eu descobri aqui um aplicativo, mano, que está pagando, rapaziada Mano, aqui em 24 horas você consegue gift card, mano Se você está pensando que é fake, mano, nem assiste, beleza? Porque não é fake Então, esse aqui é um aplicativo da Play Store, beleza? Só pra lembrar que esse aplicativo aqui, não sei se é brasileiro, ele... Acho que é, porque tipo, é tudo em inglês, a maioria é em inglês, tá ligado? Você está sacando e tal, essas coisas Então, rapaziada, esse aplicativo aqui consiste em você ver anúncios, ganhar pontos e trocar, mano Muita gente vai falar, ah, demora muito? Demora Galera, não demora, rapaziada Mano, primeiramente, tem como você sacar aqui via Paypal Muita coisa, como vocês podem ver aqui, ó É, mano, Netflix, várias coisas Ó, só você dar um start aqui, ó Deixa eu dar um start Vai aparecer essas três cartas Você vai, pra abrir as três, muito fácil Você vai abrir a primeira O que é o link, gente? Vai aparecer um anúncio Pra você ver como não é fake Esse aplicativo aqui, ó, do anúncio É um que dá dinheiro E eles têm parceria, tá ligado? Por isso que esse aplicativo aqui é um dos melhores, mano Por isso que eu gravei pro canal Pronto Vai só clicando no xizinho Aí já ganhou Já ganhou os 500 Aí pra cá, mano, vai ser outro anúncio, beleza? E pra mim trocar, o que que eu faço? Você vai ter que abrir as três cartinhas Eu vou abrir, mano É porque talvez a tela vai ficar de lado A tela vai virar, porque tem anúncio, ó Esse aqui é só você ir pulando Já abriu, ó Não é obrigado a você assistir o anúncio todo Ó, voltou Aí vem play aqui, ó Vai aparecer outro anúncio, mano Esse oliptrade aí é um que dá dinheiro, mano Eles têm parceria Vamos lá, vamos ver esse anúncio aqui todo Até aparecer o xiz Então, mano Vamos lá Não vou instalar Eu não quero esse aplicativo Eu não quero instalar ele Cadê o xiz? Pronto Aí você vem aqui em... Ó, pronto, galera Esse aqui, ó Como você pode ver, com 15 mil pontos Eu já posso sacar, mano Calma aí, já volto Bom, gente, já voltei aqui Foi rápido Pause Rapaziada Já voltei aqui, mano Tinha um celular ali Alarmando Não sei o que aconteceu Eu seco já É... Cancelei a ligação De alarmando Não sei o que diabo era Então, gente, ó Você pode sacar aqui Gift Card Google Play, ó O que vocês vão mais Eu queria é Google Play, mano É... Tem Playstation Xbox Mano, muito... Você é louco, rapaziada Como vocês podem ver, ó Não é só Gift Card do Brasil Beleza? E, gente, mano Por que que eu não vou clicar aqui Pra eu comprar? Porque além de não ter os 10 mil pontos Quando você clica em resgatar Já vai logo aparecer Seu e-mail Que você logou no aplicativo Então, eu não quero Tá correndo risco, beleza? Então, rapaziada É o que eu falei, mano Simplesmente Um aplicativo muito bom Que você vai Tá conseguindo Gift Card aqui, mano Em 24 horas, beleza? E caso você saque O seu Gift Card Da Google Play E não chegue É 24 horas pra chegar Se não chegar Você Entra em contato com o suporte Manda um e-mail lá Que vai chegar, beleza? Não tem besteira Porque esse aplicativo aqui Paga de verdade Eu já Simplesmente já recebi É, rapaziada E também eu quero Tá falando aqui pra vocês, mano Que quem me seguir no Instagram Vai estar Participando aqui De um sorteio Que eu tô fazendo, velho Então, galera É o que eu falei, mano Ó Tem vários tipos De Gift Card aqui Pra você sacar Tem Paypal Tem Google Play Tem Esses aqui Em inglês Tem Playstation Tem Xbox É Tem até da Netflix, mano Como vocês podem ver Netflix aí, ó Se quiser Saca a Netflix Aí Você tá podendo É, rapaziada Então Se você assistiu até aqui, mano Deixa o like Se inscreve aqui no canal Beleza? Mano Esse vídeo aqui Tá muito bom Então eu espero que tenham curtido E é nóis e até o próximo vídeo